Então, boa tarde a todo o público aqui participante. Nós vamos começar a palestra com a Jaqueline Terpens e combinamos assim, as perguntas, os comentários que sejam feitos no final, ou as pessoas abrem suas câmeras e falam, ou se não, mandem pelo chat que eu leio para ela, né? Bom, então vou apresentar a vocês com muita honra. A Jaqueline Terpens é uma artista brasileira que há mais de 20 anos convive nessa relação arte-design, formada em comunicação visual pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudou técnicas de vidro soprado na Penland School of Art and Craft, nos Estados Unidos, e na Pistilk Glass School, também nos Estados Unidos. Estudou desenho na Bion Show School of Art, na Inglaterra, e durante a década de 70 estudou com os artistas Anabella Geiger, o crítico de arte Frederico de Moraes, Ivan Serp e Ligia Pá. Jaqueline é comumente referida por seu trabalho em cristal soprado ou vidro plano, sua estética minimalista é aliada a uma busca orgânica e a torna proeminente também reconhecida por seu trabalho com madeira, com córion ou metais. As peças de Jaqueline parecem servir como um traço de memória da temperatura elevada, uma representação do calor. Sua escolha por formas geométricas básicas cria objetos móveis minimalistas atemporais. Em 2001, inaugura o estúdio Jaqueline Terpins, localizado em São Paulo, aberto ao público, onde apresenta peças autorais em produção, edição limitada ou peças únicas. Sua trajetória com vidro possibilitou desenvolver produtos como os vidros de perfume para Giovanna Baby e Verreri Bross. Como designer, escolheu importantes parcerias com os móveis Tepperman, Casa 21, Firma Casa, Iva, Lalampe, Lúmine, Toque Stock de Pote. No ano de 2017, fez parte da série documental do canal curta Designers do Brasil, com a curadoria de Adélia Borges, em que foi veiculado o episódio dedicado à sua trajetória. Participou de diversas exposições individuais e coletivas, assim como feiras. E, além disso, também participou das edições da SP Arte, de 2016 a 2020, na área dedicada ao design. Durante a última edição, apresentou a instalação Tempo, uma revisitação de seu trabalho de 1995, exposto na galeria Nara Reusler. O título da palestra é Alta Temperatura Enquanto Expressão. Jaqueline, seja muito bem-vinda, é um prazer, a palavra é sua agora. Eu vou desligar a minha câmera para ficar a atenção toda em você, mas estou te acompanhando aqui, ok? Muito obrigada e sinta-se aplaudida a importância. Eu que agradeço, Mônica, pelo convite e por essa possibilidade de estar falando para os alunos e para a Unesp. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Então, Mônica fez já uma extensa apresentação da minha trajetória e, assim como o tema que eu escolhi para a palestra, que é a alta temperatura enquanto expressão, eu tenho que salientar e vou fazer uma conversa inicial e depois a gente entra nas imagens, a minha relação com os materiais é por onde eu me expresso. Eu, na verdade, eu enxergo cada material como um indivíduo. E, como indivíduos, eles têm características, limites, potencialidades totalmente diferentes e que os tornam únicos, assim como os indivíduos. O nosso lugar de encontro, meu e das matérias-primas, se dá na alta temperatura. Através desta alta temperatura é que as matérias se transformam. Elas sugerem diálogos. E esses diálogos são fundados no respeito, no respeito e que cria, essa relação cria um ambiente de intimidade que torna esta relação prazerosa, tanto no processo da técnica quanto no processo criativo. Eu tenho um olhar muito aguçado e tento sempre adquirir mais e mais conhecimento técnico porque é ele que me possibilita a criação. Eu diria, o alcance da criação. E eu creio também que há de se ter flexibilidade enquanto criador, enquanto a expressão como criador. é, então, eu normalmente deixo a matéria-prima falar por si só, geralmente lhe é concedida a liberdade através do calor e esta expressão da matéria é a sua trajetória natural. e eu acho que quanto menos se interfere, quanto mais a matéria flui dentro dessa liberdade, maior a possibilidade de permitir que a expressão seja agradável aos olhos e que emocione a alma, que eu acho que, no fundo, é o que a gente quer para o outro. Eu sei que Raquel está com as imagens, com a apresentação. Vou pedir para a Raquel entrar com as imagens, por favor. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Pode passar, por favor, para a imagem. Isso. Então, aqui é um exemplo do trabalho dentro de uma vidraria, né, é um trabalho que está sendo executado entre 900 e 1.000 graus. Na verdade, a matéria-prima, ela é, a fusão dela se dá a 1.400 graus, né, eu diria que de todos os materiais que eu trabalho, o cristal é o que alcança a mais alta temperatura, né. Esse é um trabalho que era uma série de esculturas, né, aonde eu procurava fazer tendões internos. Pode ser o próximo, imagem. São ferramentas em madeira que eu criei, você trabalha com ferramentas de madeira molhada, né, que, na verdade, o que toca o cristal é a camada de vapor espessa que acontece entre a ferramenta e o cristal em altíssima temperatura. E é essa pressão deste vapor é que faz o movimento, que se sente nas mãos, né, o movimento. Próximo. Esse é o trabalho pronto, elas, as esculturas têm mais ou menos uns 60 centímetros de diâmetro, podemos ir pra outra. Aqui, no caso, eu trabalhei com duas ferramentas e o que me deixa absolutamente viciada e fascinada no cristal é essa capacidade do dentro e fora, de ter essa ambiguidade, né, e que realmente é uma das grandes qualidades do cristal, pra mim, no meu entender. Próximo. Aqui, um pouco do processo de trabalho. Esse foi um trabalho que eu fiz após uma viagem o ano passado, 2019, eu fui pro Rio Negro, no arquipélago de Anavilhanas, e exatamente em busca de uma pesquisa de formas que fossem o mais brasileiras possíveis, né. Então, esse é o começo do processo, é voltar pro ateliê e começar a desenhar. Próximo. detalhes do que eu vi, né, do que ficou dentro de mim, que eram formas realmente impactantes. Próximo. O processo vai de desenhos à argila, que é o caso, né, aqui. Uma argila aonde eu tentei, pode passar agora pro outro, já em cristal, esse é um detalhe do vaso igapó, próximo. O vaso igapó, ele, ele se torce, ele se rasga, e ele, na verdade, traz um pouco pra memória do cristal, os igapós, né. igapós é uma vegetação típica da bacia amazônica, e ela é periodicamente alagada, né, então há, eu diria, quase uma resiliência desse bioma, né, porque são florestas alagadas e que sofrem essa periódica, esse periódico processo. O próximo. O igapó, de novo, eu também interpretei ele em cristal e bolhas provocadas com essas, essa intenção, né, do bruto e do incerto. O próximo. Essa é uma visão geral do vaso rasgado. Próximo. Aqui é o processo de um outro vaso, né, o vaso mergulho, eu trabalhando dentro da vidraria, né, é uma vidraria que adoro em Minas Gerais, que eu trabalho já há anos. Próximo. Esse é o resultado, o vaso mergulho, que nasce, na verdade, de um bloco maciço de cristal, e o sopro se dá, praticamente, parece ser sobre ele, mas é dentro dele. Próximo. Detalhe da textura, isso é uma técnica onde se provoca bolhas num cristal. Próximo. Portanto, só complementando as bolhas no cristal, o resultado é incerto, porque você provoca essas bolhas numa temperatura X, o próximo vaso que eu for fazer já tem uma outra temperatura, nunca é exata, né, a mesma temperatura, e as bolhas, elas, elas, se desdobram e explodem conforme a temperatura que esse material encontra. Então, dá essa unicidade, apesar de ser uma peça produzida, em série, mas cada uma é uma, absolutamente manual. Aqui são cipós, na verdade, é um carramanchão de cipós em Otim, na saída da galeria da Adriana Varejão, que eu fiquei completamente tomada por essa visão de cipós enlouquecidos, próximo, e fiz esse vaso que eu chamei de vão, onde existe um sopro que percorre todo o vaso e demais, vamos lá, outra, o vaso também se torce, pode ir para a próxima, este é o vaso vácuo, então é toda uma série que eu fiz em função do cipós, das torções e o quanto as formas me emocionam e quando me emocionam é para mim é uma fonte de inspiração para um trabalho, próximo, esse é o vaso infinito, é quase um traço, um rasgado no ar, próximo, ele composto com mais um, né, que torna esse vaso extremamente componível e eu diria quase brincalhão, né, no momento em que você coloca vários ou um ou dois, enfim, e faz uma brincadeira com as torções. Esse vaso também me lembra outra coisa, o sutil equilíbrio, né, eu estou sempre procurando um equilíbrio sutil das coisas, né, que no fundo é como estamos todos aqui, né, nesse mundo, com sutis equilíbrios, né, próximo. Aqui já é um exemplo em metal, né, o metal, ele tem uma origem bruta, né, pesada, mas ele também é um material que está em vários estados, né, ele é um líquido e ele se transforma, em placas, e o metal neste estado líquido é quando ele me emociona, né, e o que eu faço é tentar trazer para um estado sólido essa origem dele, né, que é a origem natural dele, que é esse estado líquido, então eu tento traduzir o momento de fluidez dele, e no caso esse é um painel que eu denominei de epicentro, ele é em aço inox, portanto ele é extremamente reflexivo, né, e lembra uma gota em suspensão, né, e a forma ela ela distorce, ela confunde, né, e ela intriga essa intenção. Próximo. O detalhe do espinho central, a próxima. Aqui é um estudo para a mesa da Foz, de novo à procura do metal em seu estado de fluidez. Próximo. É uma mesa lateral, né, aqui uma, dentro da fábrica ainda, na construção dela. Próximo. Essa ela, né, pronta, resolvida, e a intenção era essa, né, a Foz, o escorrer. Próximo. Um detalhe de duas. Próximo. Aqui a poltrona Copacabana, né, essa poltrona eu fiz em 2010, e, na verdade, minha formação toda foi criada no Rio de Janeiro, né, então, eu acabei denominando Copacabana, lembrando as calçadas, que estão sempre na minha memória, eu já tô há muitos anos morando em São Paulo, e é um traço, de novo, é um traço fluido, né, no metal. Próximo. Outro ângulo da Copacabana. Próximo. Aqui um detalhe. Próximo. aqui a mesa magma. A magma, eu tinha recém-descoberto pedras e fiquei completamente apaixonada pela fluidez impressa na pedra, né, afinal, nós temos o magma nelas, o centro da terra que ferve, que é super quente e que escorre, né, ele anda no fundo do mar e se aloja em pedras e faz novas e novas formações rochosas, né, e elas traduzem a memória da terra, que eu acho fantástico. E eu, e a armação, eu tentei de novo trabalhar com fluidez do metal. Próximo. Essa é a mesa, lateral magma. Próximo. Aqui a madeira, né, eu encontrei na madeira uma aliada de desenvolvimento do meu trabalho. Ela, ela tanto, eu consigo, penso eu, me expressar nela com curvas orgânicas, né, como é o caso dessa Cheslong, que eu também chamei Copacabana, assim como eu trabalho com geometrias puras também. Mas, no caso, são moldes pré-aquecidos que, impressos, eu consigo fazer essas curvas desenhadas ergonomicamente da forma ideal e que congelam, né, a memória do molde. Próximo. Aqui é um detalhe dela. Aqui é a, é a, é o banco pedra, é, é um banco aonde essas reentrâncias, ao sentar, elas, elas fazem quase a conformação da batata da perna, elas servem de um apoio à batata da perna, né, eu tô sempre buscando o lado orgânico, né, da matéria-prima, apesar desta peça não ser feita com moldes, né, mas ela é escavada procurando o, essa minha intenção, né, próximo. Esse é a, o banco que eu acabei de comentar, próximo. Aqui, uma mesa que eu chamei de litoral, mesa de jantar, né, que tem essas curvas sinuosas, aqui somente em detalhe, podemos passar para a próxima, imagem, e aqui você tem a mesa de jantar completa, aonde as cadeiras podem criar algo lúdico, né, no posicionamento, né, hora você se aproxima mais, digamos, de um outro interlocutor e hora se afasta. Próximo. Aqui a mesa de centro, dessa mesma linha litoral, né, aonde, de novo, eu brinquei com a ondulação. Próximo. Aqui é uma brincadeira, na verdade, a mesa, tanto a de jantar quanto a de centro, ela, ela tem essas ondulações e o avesso dela, o subtampo, digamos, vamos chamar assim, ela faz um chanfro, né, e eu percebi que se eu colocasse ela do outro lado, ela faria uma linda brincadeira, ratificando todas essas curvas da mesa. Próximo. Aqui é o prato ui, é um tema recorrente, né, esse espinho, que eu fiz em madeira, né, que eu acho que aquece, aquece, aquece o ser humano. Próximo. A visão total do prato ui. Próximo. Aqui vamos passar de matéria-prima, vamos para o corian. O corian, que é uma placa rígida, né, o corian é um terço, ele é uma resina e os dois terços dele, na verdade, são minerais naturais, principalmente bauxita, né, e ao ser aquecido, novamente, ao ser aquecido, ele se torna absolutamente maleável. Então, essa mesa dessa memútil, é uma mesa lateral, e no momento vocês estão assistindo a conformação da mesa dentro de moldes de MDF. Próximo. Estão de luvas, que o material está bem aquecido, mas chega a 800 graus, né, ele não tem a altíssima temperatura de um cristal, mas ele é aquecido e é uma matéria-prima geralmente usada para construção civil, né, ela tem, ela é assética, ela é usada para pias, mais para construção, né, e eu acabei criando uma linha de móveis e também de objetos. A próxima, aqui, eles estão conformando, aliás, com rapidez, próxima. Aqui é quando ele sai do forno, né, então imagine uma placa absolutamente rígida se tornar tão maleável quanto a que vocês estão vendo. Próximo. 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 E aqui a peça pronta, acabada, ela é absolutamente estável, né, por quê? Porque eu criei um contrapeso que oferece essa estabilidade, esse equilíbrio. Próximo. Aqui uma visão, né, já com mais profundidade. Próximo. Detalhe. Próximo. Aqui já é uma forma, um molde visto de cima da mesa de centro de gelo. Próximo. Próximo. Na visão, ali atrás, vocês estão vendo a placa já aquecida saindo do forno. Próximo. a lâmina já super flexível, né, próximo. Ela é praticamente prensada em cima da peça de MDF do molde. Próximo. E aqui retirando do molde. Próximo. E a mesa de centro com o detalhe desejado impresso na sua memória. Próximo. Um detalhe. Próximo. E um super detalhe. Próximo. Aqui é a conformação de um objeto. Na verdade, um centro de mesa. De novo, moldes em MDF. Próximo. A construção do molde. Próximo. Aqui com um aquecedor de mão. Porque eu vou fazer uma deformação. Próximo. Começando a deformação. Próximo. Para que se fixe com sargentos esse gesto. E abaixo dessa lâmina de madeira que está servindo de apoio para o sargento, abaixo deles vocês vão ver que a peça sofre uma reentrância. reentrância. Isso é que eu acho muito, muito incrível, porque, de novo, cada peça vai ter a sua reentrância. Porque o momento do calor aonde se forçou esse gesto é que vai conformar a peça. e de uma forma muito espontânea. Por quê? De novo, é aquele respeito à matéria-prima que eu falei no comecinho da palestra. Próximo. Aqui uma visão da peça, mas ela ainda vai receber um fundo. Próximo. Porque é um centro de mesa. Próximo. aliás, ele é bem longo. Eu tenho ele com 70 centímetros de comprimento e tenho ele com 90 centímetros de comprimento. Próximo. Detalhe. Aqui uma semente, um achado, uma semente de árvore de verdade. Próximo. E o vaso semente, onde ele só tem essas três reentrâncias. próximo. Ele é bastante esbelto, ele é bastante estreito. Próximo. Aqui uma peça de 2020, minto, 2019. A papiro é uma luminária de córion. Existe um córion translúcido que é próprio para iluminação. Próximo. é uma luminária de 65 centímetros de altura aonde ela oferece exatamente a alta temperatura, o calor incidindo sobre a peça e sobre a forma espontânea da peça. Ou seja, eu enxergo o nítido diálogo. Próximo. aqui eu trabalho com começando a mostrar um trabalho que é em cristal de vidro plano. Essa peça é a poltrona 4, apenas quatro placas compunham essa peça. Ela é de 1999, ela é super antiga já. E o vidro plano ele vem do convite do próprio material, da capacidade dele de um líquido ele se tornar placa geométrica. E acaba sendo uma brincadeira de justapor, compor placas, criando quase um jogo entre I, A, I, ele mantém essa entrada e essa saída de luz própria dessa matéria-prima, além dessa capacidade de ser ao mesmo tempo a presença e a ausência da matéria. Isso é uma coisa que me encanta, me intriga. Próximo. A Mesa Pi, ela é de 2002, a Mesa Pi, eu sempre brinco que menos não dá, são três placas e apenas, e ela é perfeitamente equilibrada. Próximo. Aqui já, ao contrário, um excesso de placas criando um jogo de transparências, para você se perder mesmo dentro delas, é um puf. Próximo. Do puf, um banco, que eu chamei de centopeia, e é absolutamente estável e travado. Próximo. aqui, a mesa, entretanto, é um empilhamento de placas de vidro, eu acredito na, assim, na, no processo de construção com placas de, 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 cristal de vidro plano, é, me interessa essa pureza, né, aonde não há outro material que interfira e sim, é vidro sobre vidro, eu uso antiderrapantes, né, porque, se não, essas, essas placas deslizariam, né, elas nem se incomodam com o peso, elas agem dessa forma, portanto, é, eu uso antiderrapantes ao, ao trabalhar com placas sobrepostas. Próximo. Aqui, você tem uma visão, né, em elevação da peça. Próximo. Uma visão mais perspectivada para entendimento. Próximo. E, e eu queria, antes de entrar no, no, na imagem do estúdio, eu queria dizer, ah, para resumir o que eu expus, que o, o calor é o núcleo de todo o meu corpo de trabalho, né, eu, quando olho para trás e vejo o percurso, eu já consigo traduzir isso dessa forma, né, e a mesma alta temperatura que incide nas matérias-primas, ela sugere caminhos, né, e, e, e conduzem a formas e a comportamentos essenciais, né, que sugerem caminhos. Então, resumindo, eu diria que estar atenta ao que flui é a grande lição que a matéria me dá. E quanto a imagem que vocês estão vendo, eu, eu, abri esse estúdio em 2001, né, em São Paulo, no Pacaembu, nesse lugar eu exponho o meu trabalho, né, como uma linha do tempo aonde eu posso dizer, eu mostro uma linha de raciocínio, né, assim como um escritor, ao escrever um livro, ele tem uma narrativa lógica, né, ou até ilógica, né, ou até louca, tudo certo, mas existe uma narrativa. Eu vejo, quando eu vejo o meu trabalho reunido, né, exposto, eu vejo a coerência de um designer, que eu imagino que também foi exposto hoje nessa palestra, e é um espaço expositivo, né, que eu penso que ao você ver um apanhado de peças, de várias peças, de uma mesma pessoa, de um mesmo designer, você consegue enxergar que elas demonstram uma autoria, e penso que, além do, da preocupação que um designer deve ter com acabamento, né, com bom acabamento do que faz, seja um mobiliário, seja um objeto, o que for, esse bom acabamento, ele é o que difere um trabalho um trabalho amador de um trabalho profissional, mas não há nada mais importante do que a procura do designer por um trabalho autoral, por um trabalho que expresse o que ele sente e o que ele é, que eu acho que é aí que mora a verdade, e é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Oi, Jaqueline, aplaudida, aqui à distância, muito bonito tudo que você traz, né, na verdade, esse trabalho que é uma pura poesia. Aliás, essa tarde a gente foi realmente, né, as duas palestras vieram nos agraciar e questionar e levar, né, a esses campos, essa relação do design mais a arte, do design mais artesanato, falar de cultura, falar de território, né, do processo de criação, de projetação, então, super agradeço também a tua generosidade, né, de mostrar, mostrar teu processo e essas peças tão lindas. Olha, eu vou ler aqui que as pessoas já estão se colocando aqui, te aplaudindo, falando, o Léo Camargo fala, trabalhos incríveis e discurso inspirador, parabéns e obrigado por compartilhar. o Lucas Jorge Garcia fala que trabalho sensacional, cheio de espírito e muita arte, a Isabela Lully falou, fiquei muito impressionada, achei incrível conhecer os processos dos seus projetos, todos lindos demais, parabéns e muito obrigado pela palestra, a Helena Trevisan Ramos fala que trabalhos incríveis, é muito divertido ver a sua aproximação emocional com suas criações, todas muito curiosas, olha que coisa boa, ver tudo isso, é muito legal também quando você relaciona essa questão da criação de uma narrativa mesmo, então isso é um ponto super importante que vai se desenvolvendo no trabalho. E é incrível como também, Jaqueline, você tem toda essa abordagem, ou seja, você transita na área de design de produto de uma forma bem ampla, porque você vai das peças, dos objetos menores, até a questão mesmo tridimensional do mobiliário, mesa de jantar, e assim vai. E eu queria saber com você, como que você trabalha essa questão ergonômica, por exemplo, das cadeiras, das mesas, como é isso? Você faz testes, faz pesquisa com usuário, como que você trabalha isso? É, eu não faço pesquisa com usuário, mas eu faço pesquisa com os mais próximos de mim, com a equipe. Então, primeiro, a ideia é criar algo que me surpreenda, Mônica, eu parto desse princípio, porque eu acho que se eu voltar às mesmas ideias ou ideias parecidas, não que não tenha um condutor, um fio da meada, a tal da coerência que eu falei, mas eu preciso ser surpreendida. então, eu parto de alguma ideia, seja ela de um equilíbrio sutil, seja ela de um movimento, de um traço no ar, mas toda a parte de ergonomia, tudo isso, eu testo com a equipe, eu digo, uma mulher, um homem, o que tem um sobrepeso, o que é magrinho, as alturas diferentes, então, eu realmente eu testo com eles, para chegar ao desenho ideal. Olha, tem uma pergunta aqui, Jaqueline, do Léo Camargo, ele fala o seguinte, referente ao futuro das peças em design de produto, você acredita que é mais certo uma mistura de materiais, uma peça híbrida, ou que cada material, como vidro, metal, vai cada vez mais ter destaque sozinho? É, eu tenho quase uma mania, sabe, isso é uma coisa, eu diria, muito minha, assim, não me acho apta para criticar se uma peça mistura materiais e que ela está certa ou errada, né, eu apenas procuro trabalhar com pureza, com o material, né, porque, no momento em que eu trabalho com o vidro, né, mobiliário de vidro, a transparência, se eu colocar parafuso, se eu colocar madeira, se eu colocar o metal, ele passa a ser uma outra coisa, né, no meu olhar, ele passa a ser base e suporte, né, suporte, e são peças combinadas, né, agora, eu não conseguiria aquilo que eu falei, que eu adoro, que é a presença-ausência, né, da peça, ela começa a ter um outro, um outro componente, né, e mesmo se eu pensar no metal, né, o metal sozinho, ele é, ele, eu acho ele mais mágico, né, então, se eu tenho uma peça em aço polido, assim, óx, ela é quase um espelho, né, e ela, de novo, ela está, mas ela reflete, então, ela, ela, ela confunde, o que eu acho muito interessante, porque também, eu sou uma pessoa já com idade, mas assim, eu sou transgressora até hoje. Ai, que bom, olha, tem outras perguntas aqui, o José Carlos Magro Júnior fala, Jaqueline, parabéns pela palestra maravilhosa e por compartilhar um pouco do seu trabalho e trajetória, suas criações são sensíveis, poéticas, autorais e podemos ter tantas reflexões e sensações por meio das suas peças. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre suas referências. Vemos que você atua com diferentes materiais, com uma linguagem minimalista, orgânica, e gostaria de saber o que ou quais referências inspiram seu trabalho. É, José, eu acho que eu acho que a inspiração se dá muito da vida, do que eu já vivi, das minhas experiências pessoais, sejam elas boas e sejam elas ruins, mas eu acho que marcam e elas criam reflexões, reflexões de vida, de conduta, mas ao mesmo tempo de conduta no trabalho. Eu acho que a Mônica deve sentir isso, tudo vira um amálgama, o que é você, você e o trabalho, é uma, principalmente quando você faz o que gosta, e eu acho que todos aqui estão à procura de atuar profissionalmente no que ama, no que gosta. E aí tudo fica muito mais fácil e fica mais prazeroso. Eu, sim, tenho uma sensibilidade exacerbada e eu vou à procura do que me emociona. então, quando eu falo, seja da mesa em córion branca, de centro, de gelo, seja o vaso mergulho, que é aquele bloco de cristal que contém aquele sopro acoplado com bolhas provocadas, né? Eu viajo, eu viajo pra me inspirar e eu viajo pra lugares estranhos. Então, eu fui pra Torres da Ipaine, eu fui pro Perito Moreno, eu vou atrás das geleiras, eu vou atrás da Capadócia na Turquia e volto inspiradíssima, basta eu me emocionar, né? Então, quando eu sou tocada profundamente, eu diria pela vida, eu saio desenhando, eu me inspiro e é o que me emociona é que eu acho que é de verdade, né? E isso cabe a cada um, né? Eu digo isso quase como um conselho, né? Super importante, né? A Lara fala, a Lara Coelho fala, maravilhoso, é muito interessante ver essa relação de cada material com o design e como formam peças maravilhosas, parabéns pelo trabalho. O José Carlos Magro agradece, fala muito lindo, obrigado pela resposta, e o Lucas Jorge Garcia pergunta, quais são os elementos ou fatores que se levam em consideração no planejamento das peças? Primeiro, primeiro vem a peça e a ideia da peça, né? E assim como eu demonstrei, rabisco, quer dizer, desenhos no papel, ou vou direto na argila, ou trabalho com lençol de chumbo, no caso da mesa BCDMUT, aquela mesa lateral com curvas, foi lençol de chumbo que eu trabalhei com luvas, por favor, que é contaminante. Mas, eu parto da ideia no segundo, na segunda etapa, a escolha da matéria-prima, aonde eu vou construir aquela ideia, então, na verdade, a escolha depende não só o que eu quero dizer, mas, principalmente, que ela seja funcional para aquele desenho, né? Então, a matéria-prima importa demais num projeto. Jaqueline, você trabalha com peças que são, assim, muito diferenciadas, né? E você está no mercado há muito tempo, com uma super experiência e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco, porque aqui tem muitos estudantes que, às vezes, estão chegando no final de sua formação e vem uma dificuldade como se inserir no mercado. Você pode nos contar um pouquinho como foi com você, assim, para você começar? Como que você começou? Como você fez essa relação com o mercado, com os clientes? Se hoje você tem alguém que te representa, né? que faz esse trâmite com o mercado? Sim. Eu comecei absolutamente sozinha, óbvio, tentando, inclusive, numa época em que o design não era tão, como é que eu vou dizer, tão divulgado, tão, né? E eu, literalmente, entrei nas vidrarias e comecei a pedir para trabalhar, né? Tinha uma vidraria em São Paulo chamada També. Eu consegui umas camisas do Corinthians autografadas para entrar na vidraria, porque era no Belenzinho todos os corintianos, aliás, eu também, mas, enfim, e comecei a soprar bicos de jarra, copos de whisky, pingentes de lustre e é uma cana, né? Onde você sopra e até que eu resolvi conseguir viajar e fazer cursos no exterior, mas eu acho que o começo é, acreditar no trabalho, procurar o que eu falei no final da palestra, que é uma linguagem própria, procurar ver o que te emociona para dali você desenvolver as primeiras peças e acreditar nelas. e o segundo ingrediente é a persistência, é a persistência, né? Porque eu bati na porta de lojas em São Paulo oferecendo o meu trabalho, né? E aí, o começo era, deixa aqui em consignação, né? então, é uma coisa que é cara, coragem e persistência, né? E pra ir pouco a pouco construindo, eu trabalhava na minha casa mesmo, aí eu passei a vender alguma coisa na minha casa mesmo, até conseguir pouco a pouco montar uma equipe, né? Eu tô com uma pessoa que tá comigo há 25 anos, né? E que começou comigo, era eu e ele só, né? Menino, tinha 16 anos na época. Então, eu, eu realmente, é, eu, eu hoje tenho uma equipe, né? Não grande, não muito grande, eu tenho sete pessoas, e uma assistente, a Flávia Tenan, que tá aqui na palestra também, e, e hoje, realmente, é uma equipe colaborativa e de muita troca, e somos poucos, o que também, eu acho que facilita demais essa, essa comunicação, né? E esse entendimento. É uma maravilha. E outra coisa que a gente se debate muito, né? nessa relação design e arte, que alguns questionam, tal, mas a gente sempre vê essa relação acontecer muito. E eu queria saber de você, o que que você acha que aproxima o design e a arte, e o que que distancia? Né? Como que você concebe isso? eu acho que o design e a arte, na verdade, o que que acaba acontecendo, né? A arte, muito, muito voltada pra espaços de museus, né? o design, cada vez mais próximo ao ser humano e ao cotidiano dele. Então, digamos que uma escultura ou uma pintura ou um desenho está mais afastado do cotidiano da maioria das pessoas, né? seja pelo preço ou seja por esse, essa, essa, essa coisa única, né? Única, almejada. No momento em que o design entra junto ao ser humano por uma faixa de preço mais barato, né? Mas com lojas que tenham a preocupação de mostrar um design que seja tanto funcional quanto esteticamente agradável, né? Que vai criar uma, uma, uma companhia quase, né? Ao, ao usuário. Isso eu acho que foi pouco a pouco sendo elevado à categoria de arte, né? Mas eu acho que quando ele é elevado à categoria de arte é quando ele inspira, expira, leva o usuário ao mundo de fantasia, leva o usuário à emoção. E essa emoção acontece quando o designer consegue expressar um trabalho autoral. É isso, eu acho que essa é a diferença. É isso, você está, Mônica? Viu, esse tal de coisa de liga, desliga, né? Essa tecnologia tem que, daqui a pouco, tem que ser automática, mas, já que ele não, sem dúvida, né? E você tem peças que são maravilhosas, né? Quando eu vou discutir com os alunos design e arte, eu sempre trago com as peças, porque algumas são uma escultura, né? Uma coisa maravilhosa e que, aí a gente não vê diferença alguma, né? Se pegar uma escultura e um objeto que é escultórico, né? Essa relação com a fruição, com a sensação estética, ela se estabelece completamente, né? Então, acho que isso é muito importante e uma das coisas lindas aí do teu trabalho. E agora, durante a pandemia, né? Vivendo essa pandemia, você acha que vai, o que vai mudar ou se vai mudar alguma coisa na área do design? Como que você vê o futuro? Olha, não sei se vai mudar na área do design, né? Mas eu tenho esperança que mude na relação das pessoas com os valores, né? Mais essenciais de sobrevivência do nosso planeta, né? Então, eu espero que as pessoas tenham tido esses meses para uma reflexão maior de cada gesto com o outro, de cada gesto com o planeta e de cada preservação das nossas melhores qualidades. É isso que eu espero que mude, né? Porque o planeta está precisando, o mundo está precisando disso, e nós aqui no Brasil muito também. é verdade. E você, como designer, como que você atua com a relação da sustentabilidade ou dos projetos, alguns projetos sociais, você envolve isso no teu trabalho, tem essa preocupação, pretende, enfim, porque muitas vezes a gente nem sabe, né? Mas as pessoas estão trabalhando com isso e nem às vezes divulgam muito. e eu quero saber a tua visão, esse respeito. É, há anos atrás, eu fiz um trabalho na FEBEM, né? Porque me mostraram um trabalho deles de dobradura, né? que eles chamam de trabalho de cadeiro, de cadeia. E eu fui com o grupo e nós começamos a trabalhar, não é? Duas vezes por semana, a tarde toda, um trabalho bem duro, né? Era menores, né? Mas era uma ala de latrocínio e roubo, enfim. e eu criei esse projeto e chamaria, ele acabou não acontecendo, FEBEM faz bem, né? E eu cheguei a contactar lojas para que esse trabalho, ou seja, uma esperança que eles trabalhassem no futuro quando saíssem da cadeia, né? Mas depois de uma rebelião, abortamos totalmente a... Então, existe, na verdade, um sistema, né? Doentio, né? Dos que cuidam, né? Da FEBEM, eu estou falando monitores diretos e eles, existe ali um sistema difícil de conseguir furar, né? agora, a sustentabilidade obviamente está nos processos, O cristal é uma... Tanto o cristal quanto o vidro, ele é reciclável, né? Na verdade, quando você faz uma massa vítrea, você mistura a composição, né? Da massa vítrea, mas também os cacos da própria fábrica, né? É um procedimento, na verdade, químico que se faz desse jeito, né? Mesmo antes da sustentabilidade, né? Mas é um processo bastante sustentável. E quando o vidro plano é laminado, né? ele acaba sendo o descarte acaba sendo usado no processamento de asfalto, né? O que às vezes a gente vê passar um asfalto que tem os pequenos brilhos porque contém vidro naquela massa do asfalto, né? Mas é isso. É isso. Olha, maravilha, viu? Também uma grande aula, né? Que você nos dá, todo mundo agradecendo aqui também as respostas das perguntas, a tua disponibilidade também de estar aqui com a gente essa tarde, né? Mostrar esse teu trabalho com tanto detalhe, então, sem dúvida, foi uma uma maravilha, né? Poder ouvir, ver, e ver também a tua concepção de mundo, como você se relaciona com o processo de criação, com o campo do design, então, sem dúvida, para nós uma grande referência e eu super agradeço em nome de todos que estão aqui, viu, Jaqueline? Mônica, eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder falar para nós e todos, viu? Muito obrigada. Ah, imagina, eu que, olha, sinta-se aplaudida também, depois que passar essa fase da pandemia, alguns anos atrás eu tive aí no seu ateliê com um grupo de alunos. Sim! Lembra? Então, eu quero ver depois que passar a pandemia se a gente volta a fazer isso, porque também é muito enriquecedor para nós conhecerem os locais, né? Que os designers trabalham, que expõem suas peças. Então, vamos pensar que logo, logo a gente volta a se encontrar pessoalmente, né? Muito obrigada, viu, Jaqueline? Obrigada, eu, Mônica, tudo de bom, turma, obrigada aí pela tarde. É, e eu quero agradecer também a presença de todos, é, ah, o Léo aqui já está falando, vou cobrar visita, vamos, vamos organizar essa visita, sim. É, eu queria agradecer também a participação de todos, agradecer especialmente ao José Carlos, a Raquel Romano, ao Lucas Garcia, por favor, abram seus vídeos, porque a equipe que sem eles não seria possível fazer esses eventos aqui, esses encontros, né? Então, é super importante também a participação, eu quero agradecer aqui publicamente o empenho de todos eles aqui nesse processo. Obrigada, viu, gente? a Raquel também, super obrigada. Beijo, então, a todos, e nos encontramos novamente na quinta. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto